Seja bem-vindo ao curso Descomplicando a Geometria. Meu nome é Pauliane Biapina e vou acompanhar nesse curso como sua tutora. A Geometria surgiu a partir da necessidade de resolver problemas práticos de Agricultura, Astronomia, Arquitetura e Engenharia. Ainda hoje, conhecimentos de Geometria são aplicados nos mais variados campos do conhecimento humano, Física, Química, Geologia, Astronomia, Engenharia, Biologia, Navegação, Cartografia e Fotografia. Ela faz parte do nosso cotidiano, podendo ser encontrada na natureza, nas construções do homem ou na arte. Muitos não param para observar suas formas ou ao menos sabem que existe matemática atrás dessas formas. O curso visa oferecer um apoio para o aluno da rede pública estadual do Ensino Médio do Estado do Ceará. Ele é realizado em sete módulos que abordarão tópicos selecionados das aulas de Geometria Plana e Espacial. O módulo 1 será a introdução à EAD. O módulo 2 abordará a introdução à Geometria. Já o módulo 3 fala sobre semelhança de figuras. Módulo 4 trata do triângulo retângulo. Módulo 5 aborda as áreas das principais figuras poligonais planas. Módulo 6 sobre círculos e circunferências. E finalizando, módulo 7 como poliedros. O curso é gratuito. E os participantes frequentes receberão o certificado do curso Descomplicando a Geometria, de 100 horas aulas. O curso vai ser oferecido nos meses de fevereiro e março, via online. As atividades serão resolvidas pelo nosso site AulaSede, entre fóruns e portfólios. O curso tem como objetivo explicar passo a passo da Geometria para o aluno, fazendo com que ele tenha maior entendimento sobre o conteúdo e em momentos de questões contextualizadas, possa fazer maior interpretação. Legenda Adriana Zanotto